O que é a Record? São requintes de crueldade dentro de uma casa, ali no Colônia Antônio Aleixo. O namorado dela e um amigo deles, ambos adolescentes, são os suspeitos de cometer esse crime. Eles tentaram colocar o corpo dela dentro de uma máquina de lavar. Gente, não dá pra acreditar. Houve um trecho do que disse o delegado Guilherme Antoniazzi pra nossa equipe hoje cedo. Não ouvi aí.